Agora aqui na rua Gonzaga de Campos, na Vila Industrial, vamos mostrar aqui, Gonzaga de Campos, sentido Vila Prudente, Gonzaga de Campos, sentido Vila Industrial. O que é que tem aqui? Panela Gonzaga de Campos, perdida aqui na rua Industrial. Prefeito Bruno Covas não aceita esse tipo de coisa, a Vila Prudente não merece. Chega da velha política, chega da política velha. Tchau, política velha. Tchau.